Olá, muito boa noite. Como acontece sempre, de segunda a sexta-feira, às seis horas da tarde, entra no ar o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que trata de vários assuntos, como direito do consumidor, do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui. E esse programa é feito exclusivamente por vocês. Vocês que mandam as perguntas para cá, e nós sempre temos alguém aqui para respondê-las. Então, vocês podem mandar as perguntas sempre. Para esses endereços que eu vou dar para vocês aí. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. Esse é o e-mail do programa. Vocês podem mandar também perguntas para o nosso WhatsApp. Hoje está modelo, né? Todo mundo tem WhatsApp. Então, mande uma pergunta para o WhatsApp, que é 985-946-773. 985-946-773. Prefixo 51. Vocês já sabem, é claro, né? Então, é o prefixo aqui de Porto Alegre. E vocês podem também ver esse programa ao vivo no Facebook. E vocês acessam o programa através do seguinte endereço. Esse que está na tela aí. Facebook.com, aliás, barra tvepublica.rs. Aliás, não tem ponto. É tvepublica.rs. Então, facebook.com, barra tvepublica.rs. Esse é o endereço para que vocês acessem e vejam o programa ao vivo no Facebook. Tá bem? Então, dito tudo isso, essas atrapalhadas que eu tive aqui também, mas isso aí faz parte, o programa é ao vivo. Eu estou aqui em casa, né? E a pessoa que está comigo já está direto do seu escritório também. Quer dizer, então nós estamos em casa, nos escritórios, fazendo um programa para que vocês tenham o melhor de tudo sobre todos esses assuntos que eu falei aqui no programa, na abertura do programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de trazer aqui para o programa o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Uma satisfação estar aqui novamente. Está muito bonito o cenário aí, hein, doutor Paulo? Porque parece bem a placa aí, os ornamentos todos. Realmente está bonito o cenário. O pessoal está caprichando aqui, né? Acho que eles estão se espelhando no meu aqui. Estão vendo que o meu é bonito, né? Então eles vão lentes aí. Está bonito o cenário, professor? É, na verdade, gravar dentro do escritório é um desafio, porque tu tem que achar uma posição até que a luminosidade nos ajude, né? E essa é uma posição, graças a Deus, favorecida, que podemos estar falando com o pessoal de casa. Não, mas está muito bom. Está muito bom mesmo. Doutor Paulo, eu gostaria que o senhor abrisse esse programa hoje, até nós conversamos um pouco sobre isso antes do programa, e eu gostaria que o senhor dissesse sobre as causas e os efeitos da pandemia no direito do trabalho. O que está acontecendo com as empresas, com os trabalhadores, com tudo o que gera a economia no Brasil, que são os trabalhadores, essas pessoas estão sendo sacrificadas demais pela pandemia. Por favor, doutor Paulo. É verdade, Baixado. Quando nós falamos assim em pandemia, sacrifício, relações de trabalho, vem à mente a ideia e o temor do desemprego. E realmente, no primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia se instalou aqui no Brasil, nós tivemos o próprio desemprego, ele já era alto e ele disparou. Só para terem uma ideia, os dados do IBGE de 2019, no final de 2019, nós tínhamos 11% de desemprego, taxa de desocupação. No primeiro trimestre desse ano, disparou de 11% para 12,2%. Ou seja, houve um incremento de 1,2 milhão de pessoas de desempregados, somente nesse primeiro trimestre. Ou seja, hoje nós temos quase 13 milhões de desempregados. É uma situação realmente bem complexa. Isso que nesses dados do IBGE que eu estou passando, não entra nos piores meses onde as empresas ficaram paradas. ou seja, a pandemia lá por meados de março, do meio para o final de março, algumas empresas começaram a parar suas atividades. Em abril e maio, houve o auge onde as empresas pararam as suas atividades, pararam de ter as suas reservas financeiras. Não houve incremento de caixa e houve uma multidão de pessoas colocadas no mercado de trabalho sem ter perspectiva. Então, realmente, os próximos dados do IBGE não são favoráveis. Depois que a pandemia atingir seu pico, ou até mesmo depois que ela finalizar, nós não sabemos exatamente as consequências que isso vai trazer na vida das empresas, no volume de desempregados. Então, é um desafio para o governo ver que medidas vão ser feitas, Machado, para poder recuperar a economia tanto de empresas quanto do cidadão. Então, o governo editou algumas medidas. Por exemplo, na Seara Trabalhista, ele editou algumas medidas provisórias. Nós temos a 927, a 936, que visam estabelecer um certo garantismo para que as empresas possam sobreviver muitas empresas paradas, estabelecer as relações de trabalho, trabalhador e empresário, diante dessa situação de pandemia. Então, essas medidas, elas acabaram sendo, de alguma forma, salutares. Nós temos algumas medidas do governo, como liberação do FGTS, o auxílio emergencial por três meses. Apesar de ser R$ 600, o valor relativamente pequeno, na vida do cidadão, que não tem renda alguma, esses R$ 600, eles representam um incremento, porque muitas vezes ele vai garantir que ele compre a comida no mini-mercado da esquina, e esse mini-mercado, tendo algumas compras, ele vai conseguir subsistir, e a economia, ela dá uma leve aquecida. Então, nós temos um cenário de grandes dificuldades, nós temos desafios muito grandes, assim, para que o governo possa fazer, do tipo, estender esse benefício emergencial por um período maior, esse auxílio emergencial, em vez de três meses por um período maior, que possa se fazer programas de financiamento para essas empresas, a uma taxa de juros bem mais baixa, com valores consideráveis, para que o empresário possa, inclusive, renegociar suas dívidas com fornecedores, possa garantir a sua folha de pagamento em dia, desde que isso também reflita uma certa garantia de emprego, para que o desemprego não aumente muito mais. Então, nós fizemos uma mentalização positiva, temos fé para que o governo possa implementar medidas para poder garantir que a economia esteja aquecida e os impactos dessa doença, eles não possam se alastrar muito mais do que já estão sendo sentidos. Mas existem empresas, doutor Paulo, que definitivamente fecharam e essas dificilmente abrirão novamente. são empresas de que desempregaram pessoas e elas não terão a mínima chance de abrir. Não sei se o senhor pensa assim, mas eu, mais ou menos, pelo que leio, pelo que vejo, pelo que sinto, acho que é isso. Infelizmente, Machado, eu acredito que você tenha razão, porque a mentalidade da economia, de grande parte dos empresários, eles não têm um fôlego superior a 30 dias. A maior parte dos empresários não conseguem ficar mais de 30 dias sem renda, sem ter o fluxo de caixa. Então, nós temos observado que muitas dessas empresas, médias, pequenas e algumas empresas grandes, com esse período de paralisação que houve, as empresas fecharam as suas atividades, não têm fluxo de caixa para continuar e muito menos chance de elas poderem pagar a rede de fornecedores, reestabelecer o equilíbrio. Por isso que eu falei anteriormente que uma das alternativas é o governo, se vai se passar por impressão de moeda ou não, é uma questão que a equipe econômica vai definir, mas o governo precisa fazer uma linha de crédito com valores bem consubstanciais, com uma taxa de juros baixa, para que esse empresário tente retomar a atividade econômica, mas, infelizmente, muitos não vão conseguir, Machado. É lamentável isso tudo. Tudo isso que está acontecendo aí é muito lamentável mesmo. Mas, doutor Paulo, nós temos várias perguntas aqui e vamos começar a fazer as perguntas que os nossos telespectadores nos mandam, afinal de contas, então eles é que mandam no programa também. A primeira pergunta é de uma telespectadora que pede para não ser identificada. Ela diz que acredita que está com coronavírus, mas ela não foi um médico e nem está com um atestado médico. Ela gostaria de uma orientação e quer saber o que ela deve fazer, doutor Paulo. É, lamentamos pelos sintomas da nossa telespectadora ser, ao entender dela, de coronavírus. A primeira coisa que tu deves fazer é ligar para a empresa, falar abertamente da tua situação, explicar que tu achas, pelos sintomas que tu estás com coronavírus, que tu quer te preservar e preservar os colegas de trabalho. Inclusive, nesse sentido, existem orientações da Procuradoria do Trabalho para as empresas, em que a mera declaração do trabalhador, quando ele declara para a empresa que ele acha que ele está com coronavírus, ele tem que ter um cujo de verdade. Então, essa declaração tem que ser aceita pela empresa. Esse é um período em que nós temos que exercitar o bom senso, tanto dos trabalhadores quanto da empresa. Então, em primeiro lugar, comunique à empresa, fale abertamente e procure um médico. Agravando-se os sintomas, procure um médico. É uma questão de saúde sua. A próxima pergunta é do Sr. Paulo. Não, é o Dr. Paulo, mas ele mora em Viamão. Aí ele diz o seguinte, o Paulo. Me disseram que vão me dar férias e que não receberei nada por causa do coronavírus. Ele quer saber se isso pode, o Dr. Paulo. Seu Paulo, é claro que não, Seu Paulo. Se a empresa, se a empresa vai, aliás, repete a pergunta, Machado, perdão. Me fugiu, o horário, ela fugiu. Ah, mas assim, me disseram que vão me dar férias e que não receberei nada por causa do coronavírus. Pode isso? Ah, é claro que não, Paulo. Então, a empresa, ela pode te dar férias. Na verdade, por conta da pandemia, a empresa, ela pode antecipar férias, inclusive, só que essas férias, elas são remuneradas sim. Então, existe um período em que a empresa tem até o quinto dia útil para poder pagar as férias e um terço das férias, ele pode ser pago até o dia 20 de dezembro. Mas elas serão pagas sim, não se preocupe. Tem uma telespectadora aqui, também pede para não ser identificado, doutor Paulo. Diz o seguinte, trabalho em uma academia e fui mandado a ficar em casa porque tenho mais de 60 anos, só que não estão, estão sem me pagar há dois meses. E essa telespectadora quer saber se isso é correto e o que ela pode fazer. É claro que não é correto. O que a senhora tem que fazer é procurar um advogado da sua confiança e buscar os seus direitos. A empresa, diante da pandemia, muitas vezes, ela não tem fluxo de negócios o suficiente para manter a força de trabalho atuando na empresa. Então, o seu empregador, o seu patrão, ele pode pedir para a senhora ficar em casa. Só que, em ficando em casa, é uma falta justificada e o patrão tem sim que pagar os salários. Não se preocupe, procure um advogado da sua confiança e que os seus direitos vão ser restabelecidos. Ainda mais com 60 anos, não é, Machado? Como? Ainda mais com 60 anos, que o problema não são 60 anos, é que com o passar do tempo, a saúde, ela tende a ter uma fragilidade um pouco maior e a pessoa fica suscetível a doenças. e nós temos uma doença que nós não sabemos a extensão em que ela pode atacar o nosso organismo. Ela atua muito rapidamente. Então, as pessoas com 60 anos, elas já começam a entrar numa zona de risco. Então, se o patrão deixá-la em casa, tem que pagar salário, sim. Falando em zona de risco, eu tenho um pouquinho mais que 60 anos, pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas, estou na zona de risco, estou em casa e quando saio de casa, saio sempre de máscara. Aliás, esse é um conselho que a gente sempre dá aqui no programa. Quando saio de casa, saio de máscara. Não custa nada. Ah, é complicado, atrapalha um pouco, mas não importa. É muito melhor andar de máscara do que ter o coronavírus, ser atacado pelo coronavírus. Realmente, Machado, a máscara faz muita diferença. A máscara, ela consegue ela consegue proteger a própria pessoa que usa a máscara, a pessoa do outro lado que está conversando conosco, mas retomando essa própria pergunta do nosso último telespectador, tudo no direito do trabalho, ele diz respeito a nós conseguimos provar. Então, a sugestão que nós damos para casos semelhantes a esse é tentarmos provar que o nosso patrão mandou nós ficarmos em casa. Como é que nós conseguimos provar? Seja através de uma mensagem de WhatsApp em que o patrão mande a pessoa ficar em casa, um e-mail ou uma mensagem de voz, um SMS no celular, se o patrão disse de boca, então manda uma mensagem para o patrão ou e-mail perguntando realmente a orientação é para que eu fique em casa? Assim, nós conseguimos evitar de sabores futuros como uma justa causa, alguma coisa assim. O senhor Renato de São Leopoldo, falando em justa causa, doutor Paulo, ele pergunta o seguinte, no período de estabilidade, o empregado pode ser demitido por justa causa? Renato, o período de estabilidade ou o período de aviso prévio, seja qualquer situação, o trabalhador, ele precisa manter as condutas normais que regem o dia a dia, que regem o contrato de trabalho. Então, qualquer atitude do trabalhador num período mesmo de estabilidade, ele pode dar justa causa? Sim. Então, nós recomendamos a todos os ouvintes, a todos os telespectadores que sempre procurem atentar, chegar no horário correto ou correto, mesmo no caso de estabilidade, manter uma conduta de urbanidade, respeito entre o patrão, colegas, porque pode dar justa causa mesmo com estabilidade. Veja a pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada, mais um anônimo aqui no nosso programa. Estou com o meu contrato de trabalho suspenso e meu chefe fica me mandando algumas atribuições de trabalho para eu fazer. E esse anônimo quer saber se isso é correto, doutor Paulo. É claro que não é correto. Suspensão de contratos de trabalho significa que esse trabalhador não vai ganhar salário, então ele vai ficar sem salário e vai ficar sem trabalhar. Mesmo que seja em sistema de home office, aquele trabalho remoto em casa. Então, o trabalhador que está com o contrato suspenso, ele não pode executar nenhuma tarefa de trabalho no momento que estiver com o contrato suspenso. Ou seja, exemplos, o patrão mandar o trabalhador ligar para um cliente, olha, avisa o cliente tal, tire um pedido, é só um pedidinho. Esse pedido, naquele momento, pedido de venda, naquele momento que o trabalhador está com o contrato suspenso, ele invalida toda a suspensão de contrato. E a empresa vai ter que pagar salários normalmente, vai pagar multa, vai se explicar para a Receita Federal. Porque existe, na medida provisória 936, existe um incentivo, existe um programa para facilitar um pouco a vida das empresas nesse período de calamidade pública e a empresa ela tem que respeitar, inclusive, para que o trabalhador fique em casa sem trabalhar. Doutor Paulo, a Débora de Novo Hamburgo faz uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que toda, muita gente está perguntando a mesma coisa. A pergunta da Débora é a seguinte, por que alguns trabalhadores estão em casa e outros não? Por que, doutor Paulo? Débora, é porque nós estamos, infelizmente, num período de calamidade pública. Então, o que é acontece? As empresas, elas vão tentando várias alternativas para poder se manter vivas. Então, por exemplo, a empresa, ela dá férias. Aqueles trabalhadores que já tiraram férias, eles tentam antecipar as férias de outros. Aí depende muito do volume de trabalhadores que uma empresa tem. Eles tentam antecipar feriados. Então, existe uma medida provisória que permite isso. Então, alguns trabalhadores, eles dão férias, outros continuam trabalhando, porque eles não têm movimento na empresa para manter todos os funcionários. Então, nesse momento, sim, é permitido. A empresa pode firmar acordos individuais ou acordos coletivos, que tem intervenência do sindicato, para poder regularizar suas atividades. Então, não se preocupe, isso não é demérito para nenhum trabalhador. Poxa, eu estou em casa de férias e o outro está trabalhando. o empresário, ele pode, nesse momento, colocar todos de férias, pode dar férias para uns, outros trabalham, outros trabalham em casa. Então, isso é permitido e não há problema. Só não pode ter prejuízo salarial para o trabalhador. E isso, seguidamente, acontece, com prejuízo salarial ou até com demissão do trabalhador, não é, professor? Muito. Tem muitas empresas, inclusive, Machado, que aproveitam esse momento de pandemia, tem empresas que tentam executar todas as manobras que eles sempre quiseram fazer. Tipo, agora eu quero demitir todo mundo e não pagar nada para ninguém. Por quê? Porque existe uma pandemia. Então, tem empresas que aproveitam esse momento para dar a desculpa que sempre quiseram fazer. Ou, eliminar alguns trabalhadores dos seus quadros. não há problema, desde que pague as verbas recisórias de todo mundo. Aliás, o maior índice de ações trabalhistas, Machado, é por causa de verbas recisórias. Não é por causa de hora extra ou dano moral, é verbas recisórias. Se a empresa age corretamente, não há nada de problema. Doutor Paulo, nós tivemos uma pergunta anterior aqui do Renato, lá do São Leopoldo, que pediu, perguntou se no período de estabilidade o empregado pode ser demitido por justa causa. Agora, nós temos uma pergunta aqui da Rosa, aqui de Porto Alegre, que diz o seguinte, no período de estabilidade, o empregado pode ser demitido sem justa causa? é que depende da estabilidade, não é, Rosa? Se a estabilidade for uma estabilidade, por exemplo, pré-aposentadoria, daquele trabalhador que vai se aposentar, ele não pode ser dispensado. A estabilidade da gestante, também não. A estabilidade do líder sindical, também não. Nesse caso, da tua pergunta, eu acredito que seja a estabilidade daquele trabalhador que teve o seu contrato suspenso por força da medida provisória 936 ou teve uma redução de jornada e uma redução de salário. Então, esse trabalhador, ele vai poder ser dispensado nesse último caso. Vamos supor, se a empresa suspendeu o contrato de trabalho dos trabalhadores por dois meses, esse trabalhador, ele vai ter os dois meses que ele está com o contrato suspenso de estabilidade e mais dois depois que retornar. Então, são quatro meses de estabilidade. se o trabalhador tiver uma redução de jornada de trabalho e também redução de salário por três meses, ele vai ter também durante três meses seguintes ao retorno, ao término da redução, ele vai ter seis meses ao total de estabilidade. A empresa pode desligar esse trabalhador? Pode, desde que ele pague a multa que é prevista na estabilidade. É uma multa que envolve desde a suspensão do contrato de trabalho é uma multa que equivale ao mesmo salário e no caso de redução de jornada ele tem uma tabela progressiva que ele dá a multa que a empresa vai ter que pagar. A estabilidade eu achei ela muito fraca nessa medida provisória, Machado. Ela poderia dar uma garantia um pouquinho maior para o trabalhador, mas já é alguma coisa. Doutor Paulo Dias, tive um prazer enorme em conversar com o senhor e principalmente levar aos nossos telespectadores essas explicações tão importantes que o senhor deu a respeito do mundo trabalhista que está passando por uma fase realmente muito problemática. Doutor Paulo, muito obrigado, senhor, e o nosso convidado permanente aqui no programa. Muito obrigado, Machado. Lembrando ao pessoal de casa darmos o nosso melhor e vamos reconstruir o país porque vamos ter dificuldades, mas vamos conseguir vencer esses problemas. lembrando a vocês também que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui tratando de direito comercial. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau.